Os desafios do ensino, o assunto foi discutido no seminário Tribuna de Educação. Foram mais de 2 mil inscritos, a maioria professores com fome de conhecimento. A abertura do seminário foi feita pelo secretário estadual de educação. Há dois anos atrás nós aprovamos o plano nacional de educação, já um ano atrás dos planos estaduais, e tem várias coisas consignadas lá. Dentre elas, que nós vamos investir mais na educação. O primeiro palestrante foi o professor Leandro Karnal. Ele é doutor pela Universidade de São Paulo e leciona há mais de 30 anos. Karnal falou sobre a importância de saber administrar bem o tempo para usá-lo a favor da educação. Nós precisamos, neste mundo que oferece excesso de informações, saber selecionar, saber que o problema hoje não é obter dados, mas selecionar e validar dados, saber que existe um tempo de aprendizado, diz um grande pedagogo, Comênios, que todas as pessoas podem aprender, mas cada uma tem um tempo para aprender. Poder administrar conhecimento, estratégia de vida e fazer disso um projeto de fato. Na verdade, eu convido as pessoas a seguirem uma ideia de que eles são sujeitos históricos. As coisas não acontecem por destino, por acaso, são sujeitos da sua própria vida. Que ninguém sabe, ou ninguém engorda, ou ninguém passa por problemas sem que haja uma certa responsabilidade das suas escolhas. É isso que eu quero sempre enfatizar. Você é senhor do seu destino. A outra palestrante foi Tânia Zaguri. Tânia é escritora e mestre em educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela mostrou quais são os desafios para construir uma escola para as novas gerações. A primeira coisa importante a dizer é que a gente não pode falar de educação no Brasil. Nós temos que falar de Brasis. Nós temos hoje uma escola pública, bem diferenciada da escola privada, mas o que não quer dizer obrigatoriamente é que toda escola privada tem uma qualidade inegável. Eu acho que existem muitas ideias, especialmente eu vejo hoje na sociedade brasileira uma ideia que parece que já virou um dogma. A escola tecnologizada, a escola com computador vai resolver todos os problemas de educação. O que não é verdade, porque não adianta você dar um computador ou informatizar a escola sem que hajam. softwares adequados, que haja uma grande gama de possibilidades de usos dos conteúdos. E, obviamente, que o professor esteja qualificado para isso. A educação é uma ferramenta de transformação. É por isso que ela sempre é tema dos seminários promovidos pela Rede Tribuna. Na maioria das vezes, os palestrantes são sondados com um ano de antecedência. São nomes de peso que compartilham aqui toda a experiência que adquiriram. É um momento de reflexão, de assimilar o que foi dito e levar para a sala de aula. Esse é um propósito muito grande que a gente tem já há nove anos com esse tema, educação, de trazer pessoas renomadas, palestrantes renomados, para abordar esse assunto e também transformar esse material num caderno especial que circula na próxima semana, onde todo o material que for apresentado aqui é publicado no Jornal Tribuna, o que amplia muito esse nosso papel de disseminar conteúdos, disseminar informação e contribuir para a educação. O caderno especial será publicado na próxima segunda-feira e tem mais seminário este ano, dia 8 de novembro, com o tema Planejamento e Gestão. E a seguir, corpo de idosa encontrado em Maré de Cariacica. A gente já volta. O corpo de uma idosa foi encontrado na Maré, em Cariacica. Ana Melo de Oliveira, de 93 anos, foi encontrada já sem vida perto do bairro Alto Boa Vista. De acordo com uma testemunha, a senhora foi vista descendo de um ônibus. Minutos depois, o corpo apareceu boiando no mar. O morador, que viu a idosa saindo do coletivo, disse que ainda tentou socorrê-la, mas já era tarde. A filha da vítima esteve no local. Ainda não se sabe o motivo da morte. A perícia foi acionada para recolher o corpo. E a gente fica por aqui. Muito obrigado por assistir ao Jornal pela Companhia de Sempre. Uma boa noite e eu te espero amanhã. Jornal pela Companhia de Sempre.